E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos entender melhor sobre a leitura orante. Para isso, vamos conversar então com a catequista Maria do Carmo. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui falando um pouco da leitura orante. Eu gostaria então que a senhora começasse explicando o que é a leitura orante da Palavra de Deus. Então, a leitura orante foi um método de oração criado pelo padre Guido, no século XII. Ele criou os passos da leitura orante, são quatro passos, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E aí só depois, com o caminhar da igreja, foi criado o quinto passo, que é o compromisso, que é o que nós fazemos hoje. Cada passo da leitura orante, ela tem uma pergunta, que durante a gente vai fazendo a oração, a gente vai tentando responder. A leitura, que é o primeiro passo, o que o texto diz. Então, eu vou entender o que o texto, o contexto daquela leitura ou do evangelho que eu estou rezando. O segundo passo, que é a meditação, o que o texto diz para mim. Eu olho o texto a partir da minha realidade, do hoje, da minha história. O terceiro passo, que é a oração, o que o texto diz, o que o texto me leva a dizer adeus. E o quarto, que é a contemplação, o que o texto me leva a experimentar. E o quinto, que é o que nós temos hoje, que é o compromisso, o que a palavra me leva a viver. Maria do Carmo, e como praticar, então, a leitura orante? Então, a leitura orante, ela pode ser feita sozinha, pode ser feita no grupo e pode ser feito na família. Então, quando eu vou fazer a leitura orante num grupo, é o que a gente faz com os catequistas na minha paróquia. Então, a gente faz um slide, a gente pega o evangelho do dia, da liturgia do dia, e a gente pega figuras que remetam àquele evangelho que eu estou rezando. A gente faz a ornamentação, a gente coloca a Bíblia, coloca uma vela, coloca figuras que me remetam àquele texto. E, antes disso, a gente faz uma preparação com antecedência. Quem é que vai ler o texto? Quem é que vai fazer o momento inicial? E aí, depois, no dia, a gente, antes de iniciar o passo da leitura orante, a gente faz a invocação da Santíssima Trindade, e depois o Vim de Espírito. E aí, a gente já entra nos passos da leitura orante, nos cinco passos. E aí, a gente vai passando, quando ela é feita em grupo, os cinco passos, fazendo esse momento com os catequistas, no caso, ou com um grupo da pastoral. Se eu faço ele sozinha, eu também posso ornamentar, ter um local de oração na minha casa, que eu coloco a vela, coloco a Bíblia, ou coloco outros, os santos da minha devoção também. Então, eu sempre começo com a invocação à Santíssima Trindade, e ali, eu vou fazendo os passos da leitura orante. E no final da oração, eu posso anotar todas aquelas perguntinhas, né? A gente anota ali o que foi que mais tocou do Evangelho, a palavra, o versículo que ficou mais forte. E no final, eu anoto o compromisso. Quando ele é feito em família, a família que se reúne ao entorno da palavra, também pode preparar esse momento com antecedência. Quem é que vai ler na hora o Evangelho? Quem é que vai fazer o momento inicial? Quem vai invocar a Santíssima Trindade? Sempre quando for fazer em família, invocar a Santíssima Trindade, o fim de espírito, e aí já entra nos passos, nos cinco passos da leitura orante. E como nós devemos, então, introduzir a leitura orante em nossa casa? Então, o método de leitura orante é muito bom da gente fazer sozinho, de fazer em grupo, de fazer em família. Então, a família que vai fazer a leitura orante com os membros ali, é importante, antes de tudo, conhecer os passos da leitura orante. Hoje nós temos muitos livros, né? Nas livrarias católicas, na internet também. Se você buscar, você encontra os passos da leitura orante. Então, buscar entender os passos, os cinco passos da leitura orante, e as perguntinhas que são essenciais para você não fugir de cada passo ali, no momento que você vai fazer. Então, sempre preparar quando se for fazer na família, com antecedência, né? Na família. Se reunir ali ao entorno da palavra para rezar. Maria do Carmo, e qual a importância de meditar a palavra de Deus em família? É, a importância de se meditar a palavra em família, o método de leitura orante, é que ali os pais, eles vão estar ensinando para os filhos o amor à palavra, o amor a Jesus Cristo, e isso é muito importante, porque às vezes os pais podem pensar assim, ah, eu vou estar ensinando somente a oração. Mas isso vai para além, né? Porque eles estão ensinando a obediência à palavra, a obediência a Jesus Cristo, né? Que é a palavra. Então, isso é muito importante. E quais os benefícios que essa leitura orante traz para a nossa vida espiritual, né? Principalmente quando ela é realizada em família. Os benefícios da leitura orante são muitos, né? Tanto para quem reza sozinho, pessoalmente, para quem reza no grupo, para quem reza na família. E rezando na família, né? Que é o nosso foco. Ali, os pais, eles vão estar exercendo a autoridade de ser pai, né? O testemunho de vida a partir da palavra, da obediência à palavra. Outro benefício que a leitura orante possibilita é a conexão com aqui ou agora. Porque às vezes nós estamos muito dispersos, muito longe. E a leitura orante, ela tem esse poder de nos conectar com o divino, de trazer para o momento presente. Principalmente na segunda pergunta, né? Que é o que o texto diz para mim. No hoje da minha história. Então, eu olho para a minha vida e confronto com o Evangelho. E também essa ampliação, essa consciência maior do que é o ser cristão. Que às vezes eu participo de um grupo, mas eu não tiro aquele tempo, não reservo aquele tempo para a escuta da palavra. Então, à medida em que eu vou me encontrando com a palavra, rezando a palavra diariamente, eu vou estar cultivando este amor pela palavra, este amor por Jesus Cristo. E isso é muito importante para a nossa caminhada de cristão, né? A escuta da palavra é diariamente. E quando se reza em família, ali eles vão estar fortalecendo as relações, né? Entre pai e filho. E criando também o amor, o cuidado de um pelo outro. Porque quando se reza em família, o importante é que estejam todos os membros da família. Mas caso não esteja e falte alguém, a leitura, ela pede que a gente coloque aquele que faltou nas intenções, né? Eu rezar por aquela pessoa, não só por um membro da família, mas por alguém conhecido, com alguém que eu conheço, eu posso estar rezando. Então, isso nos leva a nos colocar no lugar do outro. Então, a leitura orante, ela nos ajuda nesse sentido também, da empatia, do cuidado, da solidariedade com o outro. Maria do Carmo, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Sobre a leitura orante. Eu que agradeço, né? Pelo convite de estar aqui participando deste momento e falar da leitura orante, que é muito importante para mim.